O que é o aumento do nosso cientista? Quatro embaixo, dez em cima. Qual o aumento? Quarenta. Vou perguntar a gente em prova. Pessoal? Quatro embaixo e explicar que esse corpo... Cientistas, dá uma olhada. Por que, Valeria? Isso... Grava, pega a tela cheia, moça, por favor. Isso, cientistas, olha lá. É o cílio epitelial. Repara bem. Moça, esse pauzinho provavelmente já é um cabelo que nada do bordeiro escapou. Nossa, eu amentei muito, mano. Cientistas, o que vocês estão vendo aí, ó, é a pele de gosso 40 vezes mais próxima. Na verdade, moça, eu estou correndo, estou ouvindo, porque já tem uma mente. Vai. Pessoal? Cientistas, repara bem, ó. O que são esses quadradinhos, cientistas? É, de novo, né, ou não? Descidão. 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 Esses quadradinhos são o que, pessoal? Descidão. 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 Células. Mortas. A-V-I-M-E-M-I-D-O-S. Pessoal, se você olhar bem, olha aqui, ó, 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 não lembra não o tecido que a gente estava fazendo? Depois de um ano. Olha lá, cientistas, ó, só para vocês terem a noção, ó, a imagem aqui, pessoal, está 40 vezes mais próxima e o interessante, cientistas, outros médicos, é que essa imagem, teoricamente, fazia parte de algum vírus. Pessoal, eu vou voltar, ó, acabando esses riscos, pessoal, do exercício material, e sair do meu fatiador, na hora que eu vi passar a lâmina, como ele estava meio sério, provavelmente, aqueles, esses arranhões, mas, pessoal, qual é o detalhe que eu quero que vocês vejam, ó, eu tinha comentado com vocês que o exercício material parece uma parede, se você olhar bem, ó, pessoal, se vocês olharem aqui, cientistas, ó, vocês conseguem ver, ó, célula por célula, ó, e do mesmo jeito que os tijolos são amarrados numa parede, os tijolos do exercício material são amarrados. Cientistas, o mesmo princípio que o pedeiro usa na parede para amarrar um bloco revesado no outro, o seu exercício material faz, e o interessante é que, como eu passei alguns produtos especiais, dá para ver bem, pessoal, o controle da célula. Na verdade, cientistas, tem um ponto aqui, que vocês vão ver, que realmente dá para ver cicatriz, na verdade, eu vou mostrar um ponto onde sai o cabelo, onde sai o cabelo. Cientistas, só um pouco, perdão, perdão. Deixa eu passar aqui, ó. Não, só um pouco, vamos pegar uma coisa mais legal para ver. Gente, ó, pontos mais grossos do seu ciclo material. Professor, dá para aumentar? Dá, mas deixa eu mostrar tudo ali. Aham. Ó, gente, dá uma olhada aqui em cima, ó. Isso? Isso aí, pessoal, é uma emenda do tecido. Alguém emenda como é que é a emenda? Oxi! Sim, vem. Isso. Você se pode, por exemplo, é aquele bichinho. Perfeito. Tá, Laura. Lembra que a emenda é o tecido conjuntivo de baixo que faz ela. Isso que vocês estão vendo, cientistas, é uma cicatriz. Por que eu estou embaçado? Na verdade, poço, porque a cicatriz não é de colágeno, o colágeno é mais grosso e não dá para ver muito bem através dele. Esse negócio bem? Mas, olha o detalhe, ó. Esse colágeno, ele está mantendo esse tecido grudado nesse tecido. Ou seja, é como se fosse uma emenda grudando dois tecidos. Se você lembra da cicatriz, a cicatriz é feita pelas células do conjuntivo. Ela vai grudar e emendar os dois tecidos. O que vocês estão vendo aqui é isso. Pessoal, olha só um detalhe, ó. Provavelmente foi algum arranhão que essa pessoa teve aqui, tá? E o que é legal é que eu dei muita sorte porque eu peguei exatamente o ponto que tinha. Ano passado, pessoal, eu fui fazer essa mesma análise e não deu em graça. Porque, tipo, a mesma coisa que eu peguei não tinha nada, tá bom? Gente, todo mundo pegou o papelzinho? Não. Eu não. Não. Que isso. Tá vendo? E sim. Provavelmente. Vai escurrar com o churrasco. Aqui, ó. Sujeirinho, ó. Vamos ver se é metrô. Aqui. Valeu? Aham. E esse buraco? Sujeira. Ah, buraco. Sujeira. E essa sujeira. Olha, pessoal, eu olho pra isso e imagina a parede. Viu, gente? Verdade. Parece uma de parede que esse abre. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Parece a parede com o buraco. Parece a descidência do paloelé de pico. Olha aqui, ó. Parece uma de perda. É. Tá bom. Vamos conseguir mais. Ô, professor, parece a descidência do paloelé de pico do lado. É, obrigado. Isso aqui é o descidência do paloelé de pico do lado. Eu vou por cima. Ô, professor. Oi. Por que tá assim? Porque eu cortei bem fininho pra cada parede. Como você tá vendo aí, é... Evidente. Ainda por cima. Ainda por cima. Ainda por cima. Ainda por cima. Ela não é a 7 de hoje, então ela corte. Vem pagar a carinha. Pessoal, dá um detalhe, ó. As células... Manda, eu vou dizer que eu fiz. As células são iguais ou diferentes, pessoal? Diferentes. E o interessante é que essas células diferentes formam vocês. Formam eu. Ó, esse material dobrado aqui, ó. Aqui tomou a ponta, tá vendo, ó? Gente, aqui tem bastante... Nossa, é verdade. Tá vendo, ó? A maior prova que o chão entrou é que eu não tava a sério. O condomor que eu rasgou a parte de baixo, tá vendo? Não, não tô legal, não. É... Por que essa beirada foi mal cortada do meu filho? Com a vergonha, se você for... Aqui é onde a célula é do porão. Então eu cortei quem tá com essa paella. Tá? Essa gelinha que vocês veem por cima, ou é a poeira que cai no seu material, ou provavelmente quando eu cortei ele, Enquanto você corta, você estoura as células. Então provavelmente é o resto das células em cima. Isso aqui é o tecido até dobrado também. E aí E aí E aí